Música Shalom Adonai! Salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um capítulo da nossa saga bizantina e no capítulo de hoje vamos ver uma parte da história do Romano IV e todas as intrigas que aconteceram até a sua chegada no trono e também vamos ver as batalhas e que não foram poucas que o Romano teve que enfrentar o cara ralou um bocado, vamos ver essa história aí mas antes de eu começar a contar a história dele não esqueça de dar um tapote no like compartilha com os amigos e ajude mais o canal a crescer e valoriza o meu trabalho vocês que são novos aqui sejam muito bem-vindos eu trago muito conteúdo de antiguidade e essa aqui é a saga bizantina eu trago a história de todos os imperadores e usurpadores bizantinos e também me sigam no Instagram, arroba o Zelota onde logo vocês ficam sabendo das novidades do canal participam das enquetes e podem assistir o meu quadro do Curta com Zelota que é um conteúdo extra que eu faço aqui do canal vídeos todas as quartas às 20 horas com os nossos especiais das metas de inscritos e nos sábados às 17 horas com a nossa saga bizantina sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo, sem enrolação bom, vou começar esse vídeo mais de uma forma diferente, como eu normalmente faço eu vou começar do ponto do falecimento do Constantino X então vamos ver esses eventos logo após o falecimento dele, nesse primeiro ano e depois na sequência eu já vou entrar na história do imperador deste vídeo de hoje então vamos lá bom, após o falecimento do Constantino Ducas no dia 22 de maio de 1067 o filho dele mais velho, o Miguel, ele acaba se tornando o imperador sênio ao lado do seu irmão mais novo, o Constâncio Ducas lembrando que ambos haviam sido elevados a co-imperadores pelo Constantino Ducas e também tinha o irmão do Constantino Ducas, que era o João Ducas, que era o César, ou seja, era o vice-imperador o Miguel, ele já estava com 17 anos, então ele já estava com uma idade boa, já para começar a reinar era um cara muito novo, mas enfim porém foi decidido que o início do seu reinado seria sobre a regência da sua mãe, a Eudóxia que era a imperatriz mãe e aí ela acaba tendo que assumir e tinha aquela questão, né de que ela tinha feito aquela promessa ao Constantino Décimo que estava ali no seu leito de passagem entre esta vida e o mundo além vida que a forçou a dizer que não iria se casar mas na verdade não foi uma coisa de boca foi para o papel ali foi diferente, o negócio foi sério porque ele temia, né de que o trono acabasse passando para as mãos de um outro homem e não ficasse com os seus filhos então foi feito todo esse esquema aí e tal e aí ela assume como regente do Miguel e do Constâncio porém ela vai ter um primeiro ano de regência bastante problemático entre esse ano de 67 e 68 teremos ali um exército bizantino que foi deixado as moscas, os frangalhos pelo Constantino Décimo e decidiu trocar os seus soldados por mercenários e também vamos ter o surgimento de um usurpador e nós daremos justamente essa história que seria do Romano Diógenes que é o imperador do vídeo de hoje o Romano Diógenes que nasceu no ano de 1030 ele era filho de um general bizantino chamado Constantino Diógenes que havia servido na época do reinado de Basílio II então ele participou de grandes campanhas ali com o Basílio e também ele participou daquele golpe de usurpação contra o Romano III Bom, o Romano Diógenes ele era de uma família nobre grega bizantina que vivia na Cappadoce então o pessoal tinha um cascalho pesado e ele também tinha laços sanguíneos ali com pessoas de famílias importantes principalmente parte de mãe a família a mãe dele era filha do Basílio Agiro família Agiro quem acompanha a saga bizantina já sabe teve imperador foi o Romano III enfim teve outros grandes generais pessoal aí que tinha uma nota preta e o Basílio Agiro era justamente irmão do Romano III e aí a gente tem a situação o Constantino o pai do Romano acabou participando da campanha contra a usurpação do Romano III que era seu cunhado o Romano o Diógenes ele acaba entrando no exército vai se destacar justamente pela sua coragem sua generosidade mas ele tinha um grande defeito que ele era impetuoso então isso vai atrapalhar bastante ele principalmente nas campanhas que nós veremos nesse vídeo o Romano ele consegue a sua ascensão no exército bizantino devido a suas habilidades militares então ele vai ser colocado para servir nas fronteiras do Danúbio então ele fica um bom tempo por lá vai se destacando bastante no exército então naquela mesma época acontece do o antigo império búlgaro que havia sido destruído pelo Basílio II vai se tornar uma província romana e aí no ano de 1067 o Romano vai ser chamado para ser o duque da Bulgária e é nesse mesmo ano de 67 como a gente viu agora no comecinho do vídeo que é o ano em que o Constantino X vai bater as botas então o Romano ele vê que era uma grande oportunidade para ele usurpar o trono bom de onde ele tirou essa ideia não sei mas enfim ele tentou mas acabou sendo detido e aí ficou a cargo da Imperatriz Eudóxia de decidir qual seria a punição deste usurpador porém de forma surpreendente Eudóxia decide perdoar o Romano Diosnis ela estava encantada com os talentos militares dele e ela pensou é o homem que eu preciso e aí então ela resolve casar-se com ele e aí Eudóxia tinha dois problemas bom primeiro é que existia a possibilidade de que algum nobre bizantino tentasse tomar o trono dela no caso sua regência e consequentemente dos seus filhos e o outro que eram os estrangeiros que estavam fazendo a festa no Império Bizantino então nessa época em que ela pensa resolve se casar com o Romano Diosnis os seus justos se desaviam invadido ali a Capadoce e tomaram a cidade de Cesareia então ela precisava de um general forte e eficaz para ele liderar o exército bizantino contra essas ameaças estrangeiras e também ser o protetor dos filhos dela agora não esqueçam que tinham João Ducas na história e aí o problema foi esse o problema é que essa ideia que ela teve ela não comunicou nem ao seu filho mais velho o Miguel IV e nem ao seu cunhado João Ducas que teoricamente deveria ser o protetor dos dois rapazes dos sobrinhos e aí aquele juramento que ela tinha feito de não casar como eu mencionei tinha sido feito por escrito e aí foi levado até o patriarca de Constantinopla que era o João III de Constantinopla para ser anulado para que ela pudesse casar mas também tinha que passar por uma aprovação do Senado e aí depois que fica tudo certo ela acaba casando-se com o Romano no dia 1º de janeiro de 1068 e o Romano acaba se tornando o imperador Romano IV bom, aí o Romano ele vai reinar de 1068 até 1071 agora sim tem uma abertura tradicional aí para vocês bom, o Romano quando ele assume o posto de imperador sênior a primeira coisa que ele vai fazer é colocar ali o filho da Eudóxia com Constantino X que ficou ali fora da elevação para qual imperador que era o Andrônico Ducas que era o terceiro filho do casal e aí depois ele fica ali na mesma situação que os seus irmãos bom, de cara quando o Romano IV o Romano Diógenes ele se torna imperador obviamente que ele vai ter oposição do agora seu enteado Miguel o Miguel IV e também do outro o Constâncio Lucas além do claro do João Ducas que era um cara altamente ambicioso e civil traído nessa história toda então o João Ducas ele vai começar a colocar os funcionários do palácio contra o Romano IV e contra a autoridade dele além também que a própria guarda Vareg também não vai aceitá-lo como imperador então o Romano ele não tem outra alternativa ele não poderia ficar por lá porque ele teria que mostrar o seu valor e onde é que ele fazia o melhor ou o que é que ele fazia de melhor que era estar em campo de batalha o negócio dele era e a situação estava precária então ele tinha que defender ali o território bizantino dos seus justos então ele vai começar as suas campanhas militares então agora vamos ter muitas campanhas e muitas viagens e aí voltando só um pouquinho ao ano de 1067 os turcos e seus justos eles haviam feito ali uma festa enorme no território bizantino eles saíram fazendo uma turnê pela Mesopotâmia Melitene Síria Slicia até chegar na Capadócia onde eles vão encerrar a turnê deles na cidade de Cesareia onde eles vão fazer um grande saque na cidade e também vão saquear a igreja de Cesareia e aí eles vão ficar por ali em Cesareia esperando passar o inverno final do ano início do outro período do inverno para poder começar novas campanhas de saques foi aí quando o Romano ele vai partir para a sua campanha contra os seus justas só que o Romano ele confiava muito na superioridade do exército bizantino e ele encarava os seus justas os turcos como uma horda de ladrões que só de ver o exército bizantino sairia correndo na primeira batalha mas não era bem assim o exército bizantino estava as moscas como eu falei nos frangalhos graças ali ao Constantino X e outros imperadores anteriores a ele como o Miguel V por exemplo Miguel VI na verdade bom o exército ele estava formado por quê? por mercenários entre esses mercenários nós tínhamos búlgaros eslavos armênios até mesmo os francos e não esqueçam dos normandos então a gente tinha um problema que era a indisciplina e falta de estratégia e você já conhece essa história aconteceu isso com o Império Romano aí o Romano ele não poderia perder tempo ele na verdade não queria ele não queria perder tempo tendo que treinar esse pessoal com tática com estratégia de batalha e ceder armaduras armas melhores para esse pessoal ele simplesmente queria botar o time em campo e queria jogar não queria saber de treinar não então vamos com o jeito que está então embora ele fosse um cara que chamou de talentoso para liderar exércitos ele tinha essa questão da impetuosidade dele que é a sua grande falha então vamos ter o início da campanha que vai ser em 1068 então o início da campanha ele já vai ter naquela mentalidade de que seria fácil e ele consegue uma vitória lá em Cesaré que era a primeira cidade que havia sido atacada a cidade onde os seus justos estavam então como ele ganhou fácil ele ficou com aquele pensamento ah aqui vai ser fácil ele já estava com essa ideia antes e com essa primeira vitória que ele confirma camisa ganha jogo é só entrar em campo e tal ele estava com esse pensamento só que depois que ele consegue essa vitória em Cesaré ele recebe uma notícia que outra cidade estava sendo atacada que era a cidade de Antioquia então existiam os sarracenos de Alepo que eles estavam justamente em Antioquia e tendo a ajuda dos turcos porque eles tinham como objetivo reconquistar a Síria que na época era uma província bizantina bom lembrando que os turcos quando eu falo em turco existiam várias tribos turcas existiam grandes guarda-chuva de tribos que habitavam ali aquela região do Império Bizantino na Anatólia na Capadócia enfim então o Romano ele acaba tendo que mudar seu trajeto e vai até o tema de Licando para resolver esse problema e aí quando ele estava chegando lá para enfrentar os sarracenos ele recebe a notícia de que os seus Júcidas agora estavam atacando o ponto e saqueando a cidade de Neocesareia que era a antiga cidade de Niscar que foi fundada pelos Ititas que foi parte ali do Império Itita então ele pega um grupo menor e vai até Sebaste para pegar os turcos na estrada pegar os caras lá no meio do caminho então ele consegue encontrar os turcos e acaba forçando eles a abandonar a pilhagem que eles tinham feito e ele consegue também libertar os prisioneiros mas boa parte dos turcos acabam fugindo aí o Romano ele retorna para o sul onde ele vai se juntar ao exército principal e agora ele vai em direção a Alepo para agora sim enfrentar os sarracenos ele consegue tomar a cidade de Hierápolis que é a atual cidade de Mandige que fica na Síria e aí ele fortifica a cidade e aí ele vai deixar a cidade pronta para evitar novos ataques no sudeste do Império Bizantino o Romano ele vai enfrentar os sarracenos em Alepo mas acaba aquela disputa sem vitória decisiva para nenhum dos dois lados e ele acaba voltando para pandeando na Capadócia para pôr um fim nessas batalhas então ele chega lá pensando em descansar depois de de tantas viagens de chegar num canto outro está sendo atacado então quando ele chega lá vai descansar começa a tirar suas botas ele recebe a notícia de que uma outra cidade agora estava sendo atacada pelos seus úrcidas na Ásia Menor agora era a cidade de Amório e ficava na Frígia e aí ele vai ter que se movimentar de novo mas foi um ataque muito rápido ele não teve tempo de alcançar os seus úrcidas e aí depois dessa ele resolve retornar para Constantinopla em janeiro de 1069 para começar a planejar as suas campanhas no ano de 69 e aí enquanto o Romano ele começava se preparar para sua nova temporada de batalhas contra os invasores os normandos os mercenários normandos resolvem se rebelar liderados pelo Roberto Crispino eles estavam revoltados porque não estavam recebendo seu pagamento em dia e para piorar a situação quem se junta aos normandos eram os francos estavam fazendo parte desse exército de mercenários formados na época do Constantino X esse grupo estava estacionado em Edessa e lá eles atacaram os cobradores de impostos o pessoal ia cobrar imposto ia pegar o dinheiro os cobradores de impostos imperial e aí nessa história o Crispim acabou sendo capturado e foi exilado para a cidade de Abidus fica na Mísia mas os francos eles continuaram a rebelião agora atacando o tema da Armênia Armênia que era altamente cobiçada e era divisão entre o Império Bizantino e o mundo árabe bom nesse tempo os turcos voltaram a atacar Cesareia na Capadócia que foi ali no início de todas as campanhas e aí o Romano teve que forçar ali a perder tempo energia e foi lá para expulsar os turcos na Capadócia e aí o Romano estava desesperado para iniciar uma campanha de fato então ele pega aqueles turcos todos que haviam sido presos e ele não pensa em piedade nenhuma e manda executar todo mundo inclusive um líder seu Júcido que tinha muita grana e ofereceu uma boa fortuna para o Romano terceiro em troca da sua vida mas o Romano estava tão revoltado irritado com aquelas coisas que estavam acontecendo e mesmo assim ele manda executar esse líder seu Júcido e agora ele teria um pouco de paz na Capadócia e os planos agora eram de ir para a Armênia e resolver essa outra questão então o objetivo dele seria tomar a cidade de Xiliate que é a atual cidade de Arilat que fazia parte do antigo reino de Urato nas margens do rio Van quem viu esse meu vídeo sobre o reino de Urato conhece um pouco da região então ele pega a parte do exército como ele fez outra vez uma parte menor e vai para Xiliate deixou a maior parte do exército sob o comando do general Filareto Bracamio para defender as fronteiras na Mesopotâmia só que aí o que aconteceu é que Filareto foi derrotado pelos turcos e saquearam Icônio que é a atual cidade de Icônia que fez parte do antigo reino da Frígia como falei sobre esse reino há duas semanas atrás então quem não confira chega lá para ver sobre essa história bom então esforçou o romano a dar meia volta e retornar para a cidade de Sebasti que vai ser um ponto de intercessão entre as campanhas que ele fazia então ele ordenou que o duque de Antioquia protegesse Mopsuestia e aí eles partiram para a campanha contra os turcos em Heráclia enquanto ele tentava derrotar os turcos em Heráclia os turcos foram cercados nas montanhas da Cilícia mas aí conseguiram fugir para Lepo abandonando o saque e aí o romano acaba retornando mais uma vez para Constantinopla sem a sua grande esperada vitória e terá mais problemas enquanto estava tendo essas campanhas só para não deixar uma coisa meio vazia o João Ducas mesmo se colocando naquela posição toda ao romano terceiro ele retirou-se para uma aposentadoria e ficou esses três anos das campanhas do romano no quarto aposentado mas teremos mais situações que acontecerão no sul da Itália não podemos esquecer que os normandos daquelas campanhas lá de trás que também foram contratados e não receberam se viraram contra os bizantinos mas isso a gente vai ver na próxima semana bom espero que vocês tenham gostado que vocês tenham entendido estarei retornando agora na próxima quarta-feira com o nosso especial de 2550 inscritos e vamos ter a história do Decebalo o último rei da Dácia e que enfrentou o Trajano se você quiser saber um pouco mais sobre a Dácia tem um vídeo que eu fiz sobre essa província romana vou deixar o link aqui em cima card na verdade dá uma conferida lá bom na segunda-feira como sempre tem um curta com o Zelota mas se você for assinante do acampamento Zelota você pode assistir agora mesmo é só clicar no botão azul aí embaixo da tela então vou ficar por aqui um abraço do Zelota até quarta falou pessoal